Senhoras e senhores, pessoas do meu Brasil varonil, vocês deram seus joinhas, votaram positivamente pra volta de Toughest Game Ever, vambora! A gente tem que fazer com que as fatias de bolo fiquem uma em cima das outras, mas a gente não pode fazer com que a fatia de cima fique maior que a de baixo e a gente tem que conseguir uma média de tamanho de fatia de 75%, senão a gente não consegue essa. Ih, lascou. Isso daqui é que nem a vida, Nilce. Exato. Isso daqui, a gente tem um, droga. Isso foi pra demonstrar um negativo pro pessoal entender a dinâmica, Nilce. Meus movimentos são friarmente calculados. Vai lá, Chapolin. Vai. 80. 81. Não. 84. 83. 85. Calma, Nilce, calma, Nilce. Não, 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 eu vou conseguir. Alguém tem esperança de que ele vai conseguir? A primeira é o segredo, mulher. Calma, mulher de porca-fé, cara. Alguém tem esperança? Eu falo aqui mulher de porca-fé, alguém colocou nos comentários que a Nilce é mulher bully, porque ela é mulher de porca-fé. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. Não. Nilce, Nilce. Paciência no coração. Muita esperança, 97. Ah é, agora sim, agora eu tenho fé. 94. Agora eu tenho fé. 87. 86, caramba. 71, droga, 71%. Conseguiu. Eu tenho que conseguir 75? Mas não era a média? Não, é a última, tem que estar com 75. Por uma, Leon. Por uma, Leon. Vai, vai, vai. Eu vou vencer o bolo. Eu vou vencer o bolo. Não, não vai. Cara, o Leon não vai sair desse jogo. Um, dois, três e... Não vai sair mesmo. Mulher de porca-fé. Não vai. Três dias depois. Mulher de porca-fé. Agora eu não consigo falar porca-fé mais, só consigo falar porca-fé. Mulher de porca-fé. Depois de mulher melão, eis a mulher bully. Acabaram as ondas de mulher fruta agora. Agora a gente tem fruta de... Não consigo falar. Agora a gente tem a onda de mulher utensílios, Anil. Se a mulher bully. Mulher chaleira agora, ó. Calma, Anilce, ó. 75. Calma. Eu vou conseguir. 71, não. A dança da mulher chaleira. Olha lá. Putz grila, véi. Por que que eu dou corda pra esse motela, cara? Aí começam a sair esses negócios aqui que vocês estão vendo. E eu não consigo fazer a focaria do bolo funzionar. Eu tô realmente tentando jogar isso aqui, Nilce. 91. Aê, Leon, aê. Presta atenção. 92, dá um. É um, é dois, é três e... Por que que é tão difícil empilhar bolo? Beleza. 74. 83. Ah, tá muito, muito, não. 83. Ó, ó. Mulher de por café. 80. Calma. Ó, a esperança. 76. 76. Conseguei! Mulher de por café aí, ó. Tá? Agora o bully comemora. Chega. Mais uma, mais uma. Só pra encerrar. Cansei de ser bully. Agora eu sou xícara. Se você conseguiu entender a lógica da graça disso... É tudo de por café, ó. Cansei de ser bully, agora eu sou xícara. Cara, não tem sentido nenhum, cara. E ela tá rachando de rir. Eu tenho que atirar em cowboys agora. Vai lá, Leon. Eu tenho que tirar nos cowboys o mais rápido possível. É só bater nas plaquinhas? Moleza isso com a dificuldade. Vai. Gol, gol. Gol, gol, gol. Isso, ok? Mas é antes do tempo. Caramba, ok? Ok não é legal, mas você sabe. Ah, perdi. Eu tenho uma estratégia, Nilce. Vamos lá, Leon. Os dois atiram. Beleza. Eu pego a metade lá da tela ou eu pego a metade cá. É um, dois, três. Tem que fazer menos 600 milissegundos. 400, beleza. Ah, foi perfeito. Perfeito, beleza. Ah, casal mesmo é ótimo. Ok, ok, Nilce. Ah, droga. Como assim, ok? Perfeito, caramba. Loading já deu. Tudo bem que não foi assim uma coisa muito honesta de se fazer, porque em teoria você tem que jogar isso com dentro. Não, Leon. Nós somos casados uma só pessoa. Exatamente. Nós somos um. Uma só carne. Eu e a mulher de porca... Não, para, para. Ela vai começar de novo. Agora a gente tá no pinguim, tá? No pinguim. É o seguinte, eu tenho que congelar o pinguim. O azul eu clico no azul, o rosa eu clico no rosa. Entendi. Quando a rosa sair eu clico. Vai, pode deixar. Tá. Você clica na rosa e eu clico no azul. Azul. Você demorou, Leon. Não, tá. Ah, eu cliquei errado. É difícil. Deixa que eu faço. Calma. Azul, rosa, azul, rosa, azul, rosa. Ah! Droga. Você tá indo pelo lado que ele foge, né? Tem que condenar o olho com a mão. É difícil isso, cara. Não, e você vai pro lado que ele foge e você aperta pra congelar. E não é assim que funciona. É. É pela cor. É complicado, é. Você tem que torcer seu cérebro. Deixa eu. O rosa corre pro lado azul, cara. Vamos lá. Ah! Não, já sei, Leon. Vamos fazer a duas mãos, tá? Vai. Good. Eu cliquei errado. É, você clicou. Não, mas não foi. Mas tá indo bem. Não, você fica na posição que a câmera pega, você tá fazendo assim. Tá, desculpa. Conseguimos? Conseguimos? Como a gente conseguiu? Como a gente conseguiu, Brasil? Não sei. Perdi. Foi uma surpresa. Até eu tava descrente dessa vez. Quer dizer que até eu era um homem de... Não, deixa. Para. Agora a gente vai aqui pro... Pro... Minecraft. Isso daqui parece Minecraft? Parece. Você tem que colocar... Empilhar o tijolo. É, empilhar o tijolo. Que não é um tijolo. Você tem que conseguir 120 pontos no final. Vamos lá. Cuidado, então. Ela tem que chegar bem em cima do seu. Isso daqui é muito fácil, ó. Muito fácil daqui. Não, não, não. Você tem todo aquele tempo, tá? Pra esperar o negócio chegar. Não tem, não. Ah, já começou a fazer errado. Quantos pontos a gente precisa? 120. Você fez 43. Parabéns. F. Eu falhei. Ó, tá indo bem, Leon. Presta atenção. Não deixa perder. Ah, não, Leon. Que decepção. Você sabe que tipo de mulher você é, né? Pera, deixa eu tentar mais uma vez. Você tem que manter aqui numa distância, ó. Pra você poder enxergar bem. É assim que a coisa funciona, ó. Tampando a câmera. As pessoas não vão nos ver. Quem precisa nos ver, Nilce? Eles só precisam ver a glória da nossa vitória, Nilce. A glória da nossa vitória. Errei. Por o café eu vou. O café não costuma falhar. A dose do humor. Esse humor contagiante. Esse humor da zorra total. 72. Tá indo bem. 78. 89. 99. A esperança. 114. 117. Leon concentra. Falta um, Leon. Ganhou! Eu nem cliquei nesse último. Ele só jogou o treco que o tempo acabou. 120 na marca, Brasil. Aí um exemplo de vida aí pra todo mundo que precisa se superar, tá? Aí, consegui S no joguinho, véi. Então é isso, galera. Esse foi aqui pra vocês mais um episódio de Toughest Game Ever 2. A exemplo do que a gente fez com o primeiro. Se você quiser ver um terceiro aqui, dá um tapa no dedão aí embaixo. Larga o seu gostei, o seu joinha. Que aí você informa a gente se a gente deve trazer mais esse jogo ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, galera. Tchau! Eu prometo que eu paro com a piadinha do Bully. Não, você sabe que ela não vai parar, tá? Não, eu paro. Prometo.